Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara analisa a cor entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base de alcântara no Maranhão. A medida pode atrair investimentos para a região e traçar uma nova história para a base. Mas também traz preocupação quanto à soberania brasileira e o impacto para o projeto aeroespacial do país, além da população local. O Câmara Debate vai conversar sobre o tema com os deputados do Estado do Maranhão, a Luísio Mendes, do Podemos e Bira do Pindaré, do PSB. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Obrigada. Deputado Aloísio Mendes, o que é esse acordo e como que isso pode beneficiar a região de Alcântara? Boa, Daniela, eu acho que esse será um grande presente ao Estado do Maranhão. O acordo, em linhas gerais, de maneira bem simples, permite um acordo de salvaguarda tecnológica. O que quer dizer isso? Esse acordo permite, os Estados Unidos estão permitindo que o Brasil lance no seu centro de lançamento de satélites de Alcântara, satélites de vários países, porque a tecnologia hoje embarcada nesses foguetes, nesses satélites, 80% dela é americana, permite que o país utilize a sua base para lançar satélites de qualquer país que tenham componentes americanos, desde que preserve a tecnologia americana, que não difunda essa tecnologia. Então, basicamente isso. É um país que está perdendo permissão ao país, que é o Brasil, para que use a sua tecnologia para o lançamento de foguetes e de satélites. Basicamente, é disso que se trata do acordo de salvaguarda tecnológica. Deputado Bira, o senhor acha que pode ser uma oportunidade para fomentar a ciência e tecnologia no país? Olha, nós achamos importante que o Brasil estabeleça acordos comerciais, entendimentos com outros países, qualquer que seja, mesmo que sejam os americanos. Mas entendemos que qualquer que seja o empreendimento, ele tem que levar em consideração a população local e a questão da soberania nacional. Então, são dois pontos que a gente vai ter que debater com muita profundidade, a fim de que esse acordo tenha o efeito desejado, que seria a viabilização da base de Alcântara. Tese com a qual nós temos pleno acordo e somos defensores de que a base possa ser viabilizada, até porque eu acredito que é importante para o Maranhão e é mais importante também para o Brasil, porque o Brasil precisa dominar essa tecnologia e, infelizmente, a gente teve experiências no passado que não deram certo. Então, a gente tem uma preocupação com esses aspectos, porque na implantação da base, a população local foi enganada. Então, os quilombolas foram expulsos das suas terras e não deram a atenção que lhe foi prometida. De maneira que isso não pode se repetir nesse caso agora. De maneira que nós estamos muito atentos a essa discussão, procurando, claro, observar os aspectos levantados pelo governo, mas também observar tudo que é questionado pela comunidade local, que para nós é uma questão fundamental. Deputado Aloysio, esse acordo, esse novo acordo, ele pode dar saída para se resolver esses problemas antigos? Olha, é indiscutível que é um passivo com aquelas comunidades locais e que precisa ser resgatado. Mas eu acho que o grande beneficiário desse acordo, desde que ele seja celebrado e ele seja implementado, serão as comunidades locais. Nós temos um exemplo muito prático, próximo ao Brasil, que é na Goiânia francesa. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Curru, na Goiânia francesa, onde foi instalado um centro de lançamento de satélites e de foguetes, o Ariane francês. Eu conheci em 92, no início do projeto, fui em 2000 e fui em 2014. Quem conhece aquela realidade, que é muito semelhante à do Maranhão, Curru é uma cidade de 24 mil habitantes e Alcântara tem em torno de 22, 24. O que mudou na vida daquelas pessoas a partir da instalação do centro de lançamento de foguetes Ariane, na cidade de Curru. Hoje são 8 mil empregos diretos, mas uma população que tinha uma renda per capita de 300 dólares, hoje é 17 mil dólares a renda per capita na cidade, é talvez a maior da América Latina. E o desenvolvimento que chegou àquela região. Nós temos ali mais de, apenas 30% de técnicos estrangeiros trabalhando na região de lançamento e 70% de cidadãos goianenses. E não são cidadãos de serviços terceirizados, são técnicos de eletrônica, são técnicos extremamente capacitados e habilitados, que foram treinados nesses 20 anos através de escolas técnicas. Então, o que nós queremos é que, primeiro, esse resgate com a população local seja revisto realmente. Não há nenhum projeto de ampliação da área da base inicialmente. Esse projeto, se tiver que ser ampliado, será daqui a 5, 10 anos. O espaço da base é plenamente compatível com esse projeto iniciado aqui. E eu acho que os primeiros que irão se beneficiar desse projeto serão justamente a população local, os quilombolas, a população de Alcântara e a população de São Luís. Esse é um grande projeto para o Estado do Maranhão. São estimados mais de 3 bilhões e meio de dólares a partir da instalação do projeto, anuais de renda para o Brasil. E parte dessa renda ficará no Estado do Maranhão. Então, eu acho que nós temos que rever essa questão do passivo, nós temos que atentar para as comunidades locais, mas nós temos que todos, irmanados, todos os maranhenses, os parlamentares, todo o Brasil, estarmos favoráveis a esse projeto, que em nenhum momento arranha a soberania do país. Quem lê o projeto diz que não existe nenhum tipo de projeto que não haja área permitida de acesso aos brasileiros, muito pelo contrário. Havia um projeto anterior do governo Fernando Henrique, que tinha alguns questionamentos com relação a isso. Mas esse projeto, quem se debruçou sobre ele, quem conhece, diz que não existe nenhuma questão, nenhuma área da base que não seja de pleno e total controle do governo brasileiro. Então, eu acho que é preciso que a gente aprove esse acordo de salvaguardas. E a partir da aprovação, que é o passo inicial, nós possamos aí sim discutir a questão das comunidades locais, a questão das salvaguardas com relação à soberania do país. E, principalmente, será um divisor de água para o Estado do Maranhão. Porque eu tenho certeza que a tecnologia do Brasil e o Estado do Maranhão irão ganhar muito a partir do momento que esse projeto for implantado. Deputado Bira, o senhor concorda? Esse fomento na economia local pode ser a resposta a esse passivo das comunidades locais? Olha, não há dúvida que qualquer empreendimento deste perfil, ele traz benefícios econômicos muito fortes para o Brasil. Isso aí é indiscutível. Agora, nós não podemos, em nome de qualquer projeto de desenvolvimento, ultrapassar a barreira do respeito aos direitos fundamentais das pessoas. As comunidades locais, que são as comunidades quilombolas, foram desrespeitadas historicamente. Quando implantaram a base há 33 anos atrás, fizeram todo tipo de promessa e nada foi cumprido. Então, qual é o entendimento que nós temos? Dessa vez, não adianta fazer promessa. Nós temos que discutir, antes de aprovar o acordo de salvaguardas, discutir quais são as garantias que serão oferecidas para essas comunidades. E eu incluo aí também as comunidades locais, eu incluo também a comunidade universitária, as universidades locais, que foram excluídas. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, levantei uma questão, que era a presença do ITA no Maranhão, por exemplo. E a resposta que eu tive lá em São José dos Campos é de que o ITA não podia sair de lá. Mas como que não pode? Quer dizer que nós só vamos ficar aqui lançando foguetes? A gente não tem o direito também de participar desse processo? Porque eu concordo com o deputado Aloysio, isso gera oportunidade, as pessoas podem ser beneficiadas, mas como que serão se elas não tiverem oportunidade de formação? Então, é preciso também discutir o projeto de formação. E as universidades avançaram nesse ponto, mas podemos avançar muito mais. O ITA podia estar presente no Estado do Maranhão. Esse é um outro aspecto. E o aspecto das comunidades quilombolas, nós temos que entender que o território quilombola é protegido pela Constituição. E eles não podem simplesmente ser expulsos. É bom ouvir o deputado Aloysio dizer aqui, como eu já ouvi do ministro, que não vai haver ampliação. Mas qual é a garantia que nós temos disso? Porque se houver ampliação, haverá mais pessoas expulsas dos seus territórios. E isso precisa ser discutido. Tudo tem que ser debatido. E eu fiquei preocupado só com a fala do ministro, porque ele disse, não, isso vamos conversar depois. Primeiro a gente aprova o acordo. Depois a gente resolve como é que fica as comunidades quilombolas, universitárias. Eu discordo disso. Eu acho que primeiro nós temos que saber quais são as garantias que nós temos para depois a gente decidir esse acordo com maior tranquilidade e assim garantir esse benefício ao povo brasileiro. O senhor acha que essas garantias podem estar em outras propostas legislativas? Eu creio que sim. Eu creio que o próprio governo podia dar resposta para isso. E acho que vai haver um grande debate que vai envolver muitas opiniões, não só nossas, que somos do Maranhão, mas acho que o Brasil inteiro vai ter interesse de debater. E certamente vão surgir alternativas para que o governo possa oferecer essas garantias às comunidades locais e às garantias também de que não haverá, digamos assim, por parte dos americanos, porque eles são poderosos. Nós temos que reconhecer. Então, se a gente não tomar as devidas cautelas, daqui a pouco eles querem ser donos do território. Eles dizem que não vão lançar material bélico, ótimo, mas é preciso que a gente se cerque de todas as garantias para que isso não aconteça. Nós não queremos uma base militar em território brasileiro. Nós queremos viabilizar a base de Alcântara para lançar satélites, para permitir uma soberania tecnológica do país. Esse é o nosso desejo, é a nossa vontade. Então, é preciso que haja toda a cautela necessária. Isso é, eu acho que, uma decisão, obviamente, necessária, realmente, eu repito. Deputada Luiz, o senhor acha que concorda que seja possível se estabelecer essas garantias antes mesmo da aprovação para se evitar esse clima de desconfiança das populações locais? Eu concordo, em parte, com o que o deputado Bira falou e a gente não pode tirar do radar essas preocupações. Mas o que está colocado aqui é o seguinte, qualquer evolução em discussão com as comunidades locais, com a comunidade acadêmica, com a questão da soberania, ela só vai ter eficácia a hora que o acordo for aprovado. Porque é como se fosse um visto. Você vai viajar, toma um visto no seu passaporte, você tem uma expectativa de direito de viajar, mas você pode não usar aquilo. Se nós não tivermos esse visto, nós não temos nem a expectativa de que o projeto seja implantado. Esse acordo nos dá a certeza de que a base se torna um projeto economicamente viável. A partir dessa garantia, eu acho que o segundo passo é justamente o que o deputado Bira falou, é sentar e discutir todos os pormenores. Questão das comunidades locais, questão da participação da comunidade acadêmica, concordo com ele. Nós precisamos ter um núcleo de tecnologia no Estado. Existe um projeto do ex-deputado Zé Reinaldo da implantação do núcleo do ITA no Maranhão. Nós temos que lutar para que isso aconteça. Nós teremos o maior centro de lançamento de estatélites da América Latina e não teremos uma universidade, algum centro especializado nessa tecnologia. Não se pode prescindir disso. Mas eu acho que para iniciar essa conversa, e já foi dito até pelo ministro, da criação de um grupo de trabalho, sugestão inclusive de um deputado ligado ao governador do Maranhão, para que a gente possa discutir as comunidades locais, a questão da participação da comunidade acadêmica e todos os pontos que virão desse acordo, nós precisamos aprovar o acordo de salvaguarda tecnológica. porque sem aprovação dele não se tem o que discutir. E esse é o acordo com os americanos. Já existe um com os franceses, um com os japoneses que está em andamento. Porque esse acordo simplesmente irá permitir que o país, que o Brasil, abra o seu centro para tecnologias americanas, francesas, japonesas e alemães. Não há uma participação dos americanos no projeto. Eles estão nos dando autorização para que foguetes e satélites com componentes americanos sejam lançados do Brasil, que corresponde a 80% do mercado mundial. Nós estamos já em andamento, o ministro nos adiantou isso, com o governo japonês que tem algo em torno de 8% de componentes, com o governo alemão. Então, esses acordos são fundamentais para que o centro se torne viável. A partir da aprovação do acordo de salvaguardas, o deputado Bira está certo. Nós vamos sentar num grupo de trabalho que já está oficializado e sinalizado pelo governo para discutir esses temas. Comunidades locais, investimentos que serão feitos no Maranhão, que tipo de royalties ficarão para o Estado do Maranhão que irá abraçar essa base. Então, tudo isso passa, primeiro, pelo acordo, porque sem aprovação do acordo, não se tem o que discutir. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Câmara de Debate está ouvindo os deputados Aluísio Mendes, do Podemos, e Bira do Pindaré, do PSB, ambos do Maranhão. O tema é o acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara. Continue conosco. O Câmara de Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados do Estado do Maranhão, Aluísio Mendes, do Podemos, e Bira do Pindaré, do PSB. O tema é o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Deputado Bira, no bloco anterior, o deputado Aluísio explicava um pouco mais sobre o andamento dos projetos, que seria a aprovação do acordo e depois esse ajuste fino de como vai ser a relação com a comunidade acadêmica, com a comunidade local. O senhor acha que esse pode ser o caminho? Eu acho que o problema está nesse depois. Eu acho que a gente pode fazer as coisas concomitantes, simultâneas. O debate do acordo é importante, ele é necessário, pode acontecer com este país, pode acontecer com outros, mas nós estamos tratando com a maior potência do mundo. então é preciso que a gente discuta o quanto antes a questão das comunidades locais, quilombolas, e discuta também a questão da participação das comunidades acadêmicas nas nossas universidades locais, que a gente possa discutir os royalties, que é outro tema também que eu acho importante dentro dessa discussão. Enfim, quer dizer, que a gente não fique aqui sob uma pressão achando que as coisas não vão sair do lugar se a gente não tomar a decisão agora. não, não vai sair do lugar. O acordo já está acertado, ele não pode nem sequer ser alterado. Nós vamos decidir aqui se a gente aceita ou se a gente rejeita. Então, por que a gente não faz logo um entendimento geral sobre esse projeto? Alcântara não pode ser um enclave. Alcântara tem que ser um projeto realmente focado numa perspectiva de desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Então, é preciso que a gente discuta tudo isso. Senão, a gente fica aqui, discute um ponto aqui, outro ponto ali, e esse projeto não se articula. ele não se integra, ele não se viabiliza. Então, isso é parte de um todo. Vamos discutir o projeto como um todo? Eu acho que é assim que os projetos são viáveis. Você não constrói um prédio pensando o alicerce e depois pensando o teto. Você constrói uma arquitetura completa, integrada, e eu penso a mesma coisa em relação ao alcântara. Nós temos que pensar o conjunto. O acordo de salvaguardas é uma parte disso, mas nós temos a questão do acordo pelas comunidades quilombolas, mas com as comunidades, a comunidade acadêmica, a questão dos royalties, vamos debater tudo. Aí sim, eu acho que pode ser que a gente tenha o caminho acertado para viabilizar alcântara. O Congresso não pode mexer no texto. Quem iria assumir esses compromissos? Vou deixar a pergunta para os dois deputados. Deputada Luiz e o Mendes. Não, eu acho que dentro da linha que o deputado Beira falou, nós temos uma preocupação muito grande. O ministro esteve agora em Alcântara, eu acompanhei nessa visita e tenho discutido muito com o ministro e com a equipe dele. A preocupação que nós temos é a seguinte, há uma urgência na aprovação do acordo porque há um anseio do mercado mundial de lançamento de foguetes por esse acordo ser assinado porque o Maranhão é privilegiado por vários aspectos pela sua situação geográfica, climática e pela estrutura já existente na base de Alcântara porque é um mercado que está crescendo muito e não existe em muitos pontos de lançamento de foguetes. Então, há um anseio do mercado mundial de grandes empresas pela celebração do acordo. Se nós demorarmos muito na aprovação desse acordo e principalmente se no Maranhão nós tivermos muitos entraves essa discussão não evoluir, nós temos uma costa norte toda propícia à instalação de um centro. Como eu disse anteriormente, os investimentos feitos na base de Alcântara alcançam mais ou menos um bilhão e meio de reais. É um investimento hoje existente na base de Alcântara. Os investimentos previstos no primeiro ano após a celebração do acordo de salvaguardas são de três bilhões e meio de dólares de um primeiro ano. Esse valor viria de empresas americanas? Das empresas que serão que irão pagar ao Brasil para usar as instalações da base para lançamento de foguetes. São três bilhões e meio de dólares por ano. É o mercado hoje previsto. Então, se nós não tivermos urgência na aprovação do acordo de salvaguarda e essas discussões locais com a relação do Maranhão, o Maranhão pode perder essa oportunidade de ter no seu estado, na base de Alcântara, o centro de lançamentos. Nós temos uma região no Amapá que é muito semelhante e que também está sendo viabilizada. Nós temos no Rio Grande do Norte a barreira do inferno que já tem uma estrutura embrionária e esses estados estão ansiando em levar esse projeto para lá. Então, o Maranhão não pode de maneira nenhuma perder essa oportunidade. Por isso que eu acho que todos nós do Maranhão temos que estar irmanados em levar esse projeto do Maranhão que é um grande presente de Deus que o Maranhão tem, que é aquela localização da base. Agora, realmente, o deputado Bira está certo. Nós temos que discutir essas questões acadêmicas, da comunidade local. A segurança de que não há necessidade de implantação da base já foi dada e está sacramentada no acordo. São 10 mil hectares, não há necessidade nenhuma nos próximos 5 anos de ampliação. E se essa necessidade acontecer daqui a 5 anos ou 10 anos, é porque o centro deu certo, está evoluindo e eu tenho certeza que as comunidades locais serão as primeiras a querer a ampliação do centro, porque mais dinheiro ir lá circular. É porque deu certo o projeto. O que nós não podemos é retardar muito a aprovação do acordo que eu disse. É a chancela inicial para que se inicie a discussão nos outros pontos, que precisam ser discutidos. Nada impede que paralelamente nós façamos essa discussão em paralelo com o governo federal, com o governo do Maranhão, mas nós precisamos aprovar o acordo rapidamente porque nós corremos o risco de perder a grande oportunidade, essa janela de oportunidades que está sendo oferecida para o Brasil e para o Maranhão que é a aprovação rápida desse acordo. Deputado Bira, como conciliar a questão de prazo e segurança jurídica para todo esse processo? impedindo a tramitação da proposta do acordo de salvaguardas. Inclusive, se não iniciou a tramitação, é porque o governo não mandou para cá. Nós estamos aguardando. Ainda não chegou nessa casa. Então, não tem nada, absolutamente nada que esteja impedindo a discussão do acordo. O que nós estamos levantando é que, conjuntamente, a discussão desse acordo, a gente possa resolver outras questões que envolvem o debate sobre a base de Alcântara. Eu acho que isso é uma questão de bom senso até, de razoabilidade, de consistência na decisão que está sendo tomada, de segurança para todos nós, de garantias que precisam ser oferecidas para as comunidades quilombolas, para a comunidade acadêmica, enfim, para todos, para o Maranhão, para o Brasil. Eu acho que isso é fazer as coisas de maneira responsável, fazer as coisas de maneira certa e corrigir os erros do passado. Porque, se não deu certo até hoje, é porque, infelizmente, fizeram as coisas assodadas, sem pensar os detalhes, todos os detalhes que envolviam. E aí, quando passa o tempo, você tem que olhar para trás e dizer, olha, deu tudo errado, vamos ter que fazer de novo. Aí, de novo, vem a mesma pressa, a mesma agonia. E eu acho que nós precisamos ter pressa, mas é resolvendo tudo. E não resolvemos apenas um aspecto da questão, certo? Eu acho que a única preocupação nossa, eu imagino que esteja ficando muito clara de que é pensar o todo e não apenas uma parte da discussão. Deputado Bira, o senhor falou da possibilidade de cobrança de royalties. Que modelo o senhor acha que seria o ideal para se ter um equilíbrio econômico para o Estado também e para o país? Eu não sei, ainda não pensei em que modelo seria ideal, mas eu acho que a gente precisaria se espelhar na área energética, do petróleo, e usar as mesmas bases em relação ao lançamento de foguetes, a exploração comercial da base de Alcântara. O que nós queremos é que o Maranhão seja beneficiado, e nisso nós temos pleno acordo. Nós queremos que o Maranhão é lá que está instalado, é lá que vai sofrer os impactos, então lá tem que ter os royalties do projeto aéreo espacial. Nós não temos ainda esse modelo, não discutimos, não tem nenhum projeto, quer dizer, tem alguns projetos, mas não chegamos ainda a um consenso, mas a minha ideia é de que siga a mesma linha, a mesma diretriz dos outros projetos econômicos que também pagam royalties. O senhor concorda, deputado Aloysio, esse modelo similar ao que já ocorre hoje com a mineração, o setor energético, pode ser uma alternativa para garantir que fique boa parte desse recurso do Maranhão? Sim, nós discutimos isso com o ministro, é um modelo que nós pretendemos implantar também com relação ao centro de lançamento. Não existe nada no mundo semelhante, então é a primeira experiência com relação ao pagamento de royalties com o centro de lançamento de satélites. Mas os modelos que tem aí hoje com relação à mineração e com exploração de petróleo são modelos que deram certo, só que com um benefício muito grande, a exploração de petróleo deixa um passivo ambiental muito grande, a exploração de minério também, e o lançamento de foguete não, só traz benefícios econômicos, financeiros, sociais, e eu acho que todo o Maranhão vai ganhar com isso. mas é indiscutível que por estarmos aceitando e abraçando essa base nós temos que ter algum tipo de benefício, e isso o ministro foi muito claro de que o projeto vai caminhar no sentido de que alguma coisa com relação aos royalties já vai ser discutida paralelo junto a esse grupo de trabalho e o modelo a ser implantado será algo semelhante ao que já temos no Brasil com relação à exploração de minerais e do petróleo. Deputados, vamos para o minuto final de cada deputado fazer suas considerações finais, eu peço que falem um pouquinho das expectativas quanto ao andamento do acordo quando chegar até aqui a Câmara e desses outros cuidados que você tem que ter aí, deputado Bira. A única coisa que eu volto a frisar é que o debate sobre os quilombolas não é um debate secundário, ele tem que ser priorizado, é uma atenção que nós temos que dar a pessoas que foram vítimas da escravidão e que foram abandonadas na implantação dessa base e que precisam ser respeitadas na sua dignidade. Então, para nós é um ponto central e que precisa ser resolvido logo, não podemos deixar para depois, é a única preocupação e ponderação que a gente faz em relação a tudo isso. Deputado Aluísio Mendes, qual a sua expectativa? Eu torço para que o projeto, a informação que chegará até semana que vem a essa casa, que seja aprovado rapidamente e eu tenho a certeza que os maiores beneficiados desse projeto serão as comunidades quilombolas, será a população de Alcântara e será o Estado do Maranhão. Por isso que eu sou um defensor ferrenho da rápida aprovação do projeto de salvaguardas tecnológicas e que a gente possa também de maneira rápida formar esse grupo de trabalho que já foi sinalizado pelo governo federal em acordo com todas as forças políticas do Estado do Maranhão para que a gente possa discutir a questão dos quilombolas, da comunidade acadêmica que são também muito importantes para que o projeto dê certo e que o Maranhão possa, a partir desse projeto, avançar na sua economia, na sua educação e no atendimento dessas comunidades que são muito importantes para o nosso Estado. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre o acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara com os deputados Aloysio Mendes do Podemos e Bira do Pindaraé do PSB os dois do Maranhão. Você pode rever este e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto